Vamos começar assim Yo, Dago Inventível vs Braza Tu só foste selecionado pra ser lesionado Então é bom que comeces a escolher o sabor Porque dessa batalha tu só vai sair congelado Dizem que, onde há fumo, há fogo, né? Mas na família hoje vamos mudar o citado Porque eu trouxe chuvas de barra Se vocês verem fumo, é porque o Braza foi apagado Eu entendo que tu deve escutir muito do Braza Mas o amor quando não é retribuído também cansa Se quiseres ter aquele Braza de volta Lhe corta essas mordominhas, conta muito mimos, traga a criança O teu ponto calma aí Vou lhe matar Oh, shit Olá, sejam bem-vindos no meu universo canal Está de volta a T10 A T10 abriu como batalha O Braza vs Da Inventível Essa batalha foi muito forte, mano Não sei o que acabou de dizer Os antigos gladiadores Praticamente os novatos vieram com muita garra Dar o missivo, não deixam espaço para o Braza Que mesmo o Braza acabou perdendo a batalha Então a batalha, mano, foi muito forte Muito foda E eu acho que os antigos praticamente não estão conseguindo inovar É praticamente as mesmas barras que estão usadas de forma diferente Como disse o Dario Inventível Vamos ver nessa parte Ya, mandaste a melhor barra do mundo Porque tu, tu já não tens nada de novo Já não tens nada de novo Eu conseguia prever o que vai rimar simplesmente nas previsões Mas é você, Géo, Valdemar Nos últimos tempos tem me irritado com essas vossas confusões Aparecem numa batalha corrigindo alguém que estava corrigindo outra batalha É muita falta de criatividade nas vossas composições E se vocês continuarem assim Isso passará de reis do rompimento para reis das correções Mas eu, eu já, calma, vamos lhe ensinar Eu já falei com o Fly Eu já falei com o Fly Se vocês continuarem assim Próxima temporada vocês os três não vão participar Porque sendo, 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 próxima temporada vocês os três não vão participar Porque sendo peritos na matéria Vocês teriam percebido que há cruzamento de ideia e normal duas rimas se assemelhar Todo mundo aqui já rimou Cão, cabrão, colchão E olha se ninguém precisou imitar Vocês fazem o rompimento o tempo suficiente para perceber que aqui Já não há novas rimas Só há novas formas de rimar Mas agora Vamos deixar passar Vamos deixar passar E o Braza praticamente só apareceu forte, mano Só apareceu forte Não sei pra, pra, pra Não sei pra alguns Pra mim só apareceu forte No primeiro ronde Quando o Braza, que eu vi o Braza, era mais forte, mais consistente Fazendo aquela dopla com seu irmão E, além disso, o Dario Invencível não deixou cair a casa Ele veio mais forte, mais forte, mais forte mesmo E Dario acabou criticando com a esmolação do Barra No momento que o Braza resolveu entrar no primeiro rondo com seu irmão E vamos ver o reino Precisa de dois Brazas pra me enfrentar É assim Tu, o Grande Braza precisa de dois Brazas pra me enfrentar Sinceramente perdeste o meu respeito Você viu o que vocês fizeram aqui? Dizem que tuas cabeças pensam melhores Mas depois do que vocês fizeram eu rejeito esse conceito Sim E você pode carregar mais pessoas aqui no palco Sim Vocês Vem 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 Não tem problemas Não tem problemas E você E você pode carregar pessoas aqui no palco Mas não vão ser suficientes pra carregar essa cruz Burro da próxima não lhe ajuda Esse é que traiu Jesus E daquelas partes né Que o Braza O Dario Inmissivo Fazia as barras E quando fez a homenagem ao mano A Zagaia que partiu tão cedo E ele acabou relatando Que sempre os melhores partem cedo E acabou dizendo ao Braza Que espera Que tu ainda não é o melhor Foi uma barra que E a casa acabou por rir Acabou por rir toda a casa Porque foi uma barra muito engraçada Quer dizer que o Braza não era o melhor E falando em beira Família isso me lembra Moçambique Um rala pra ti mano a Zagaia A tua ida ninguém supera Mas eu percebo Sim Mas eu percebo essa cena Que os melhores morrem cedo Eu disse os melhores Braza Você espera Mano pra quem ainda não se inscreveu no canal Por favor subscreva no canal Para continuar a receber mais conteúdo Pra quem segue o nosso canal É muito importante Deixa sempre o like E ativar o sininho Das notificações Para você não perder nenhum vídeo Do nosso canal Ajuda mano Ajuda o canal a crescer Isso é muito importante Pra nós e pra vocês E aí E aí Como a gente já pensa